Esse aí é o compressor de ar da marca Primax, 40 pés, 175 libras, o reservatório dele tem capacidade para 378 litros, o motor é de 10 CV, 220V, 380V, trifásico. Vou dar uma ligadinha nele aí para a gente estar vendo o funcionamento. Como vocês viram aí, o compressor está funcionando perfeitamente. Tchau. Tchau. E aí 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 E aí